Dupla Yuri e Vanessa, Security Client Storage. Esse exercício a gente tem que descritografar um cupom e fazer uma compra gratuita. Esse é o valor total da compra antes do cupom. Para a gente saber qual é o nome desse cupom, a gente vai analisar o código usando o Firebug. E como vemos o código está criptografado, a gente vai usar a função Decrypt. Que é essa função aqui. E vamos executar. E aí ela vai nos dar a senha, texto plano, que é Platinum. A gente vai inserir essa senha e vamos obter o desconto. Ó, 499. O segundo passo é tornar a compra gratuita. Então, para isso, a gente vai modificar o campo com o valor correspondente para zero. Usando o Firebug também. A gente troca a variável para zero. Completado. 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 Obrigado.